Explica isso pra isso que eu tô sentindo agora. Explica pra esse sentimento que tá aqui dentro de mim. Explica pra essa sensação de achar que isso ia acontecer de novo. Pra achar que isso ia acontecer com as minhas filhas. Pra esse medo que nunca me abandona. Eu tô aqui. Se o que eu puder fazer pra ti... Para de ser bonzinho! Para de ser assim, eu me deram fora! Onde é que você tava?